3 ainda Aham, eles estão fazendo o teste com o Asbow Com os cidadãos que ainda estão vivos dentro da cidade Eles jogam eles dentro de um galpão, de um lugar assim, tipo uma casa Um local fechado e eles têm que tentar fugir Aí eu joguei como o Asker Eu ficava dentro da salinha lá, só mandando os bichos atrás dos caras Aí os caras ficavam trancando porta, fazendo os bagulho pros bichos não entrarem Ada! Fala aí em Resident Evil Online Você não pode correr para sempre Eu vou depois configurar um emulador de Play 2 aqui Na HQ, vem! Sem uso de esconder, Ada Eu não Eu não consigo jogar na movimentação do tanque É sério, eu não consigo jogar na movimentação do tanque não, cara Mas porque tu não gosta ou porque... Eu não consigo mais Tipo, depois que eu joguei Mano, eu fiquei anos jogando em Resident Evil 5, Resident Evil 5 Aí quando eu fui jogar a movimentação do tanque eu já não consegui mais Muito bom Que doideira Que aquela movimentação do tanque você tá ligado você tem que saber jogar nela Você gostou que você gostou do tanque eu já não sei Você gostou do tanque eu já não sei o que você tá ligado Que doideira Não, na verdade Isso daqui a gente tem que... Se a gente quebrar esses vidrinhos primeiro que os NPCs a gente pega Não, não, não Ok, vamos pegar as paredes Eles sempre vão primeiro É porque a gente tem que fazer esse caminho das escadas aqui Aí essa movimentação do tanque de agora Pô, eu não tenho paciência pra jogar, mas pô, tem maior vontade de jogar esse Outbreak aqui Outbreak é daorinha, mas ele não tem uma história Tipo assim, ele não tem uma história Tipo assim, ele não tem uma história Não, ele é simplesmente... Ele é tipo... Quarto sobrevivente Do Resident Evil 2 Ele é simplesmente uma galera randômica ali Uma galera que não tem importância nenhuma Que tá dentro de reconcilio e tá tentando sair da cidade Tipo, não tem histórias É simplesmente um mundo, e eles não saem da cidade O que o diabo é tudo isso? Isso que me deixou puto nesse jogo, eles nunca saem da cidade Tenha os olhos secos Que é o que essa garota tem em casa Não Esse cara vai... É, hoje vai pôr um carai de lugar lá e não sai da cidade Boa Repeteco é que tá imitando o livro É imitando o melhona Ó eles ali Ó eles ali Ó eles ali Outra coisa São jogador Põe um tom تم Se você pode segurar essas coisas, Capitão. Eu vou nos passar pela rua. Seguridade detectada na sala 1. Seguridade detectada na sala 0. Seguridade detectada na sala 0. Seguridade detectada na sala 1. Seguridade detectada na sala 1. Seguridade detectada na sala 1. Seguridade detectada na sala 0. Entendi Detenção de segurança na sala 1 Desenvolvendo locos na sala 1 Completo Aí o Leon vai sair primeiro Completo Não dá pra completar essas coisas primeiro Não dá pra completar essas coisas primeiro Tem medo de ter a informação que dá pra pegar Olha lá E ele sempre abre esses dois baús É incrível Eu nunca consegui pegar esses baús Eu consegui algumas vezes Mas tem que ser um Jiraya pra conseguir Eu nunca nem fiz aquele vaso ali É o grande maluco soldado que vai me atingirar? É o grande maluco soldado que vai me atingirar? Isso foi divertido Já já vai aparecer a cena do verdadeiro soldado contra o gadão guerreiro Ada! Não vai perder ela Não vai perder ela Eu não vou Eu não vou O jogo está esquisito Deixa eu mexer no gráfico aqui De alguma coisa aqui Terminar, continuar, iniciar Desenvolvendo o recorde Até a próxima do jogo A operação de câmera Aperna Mas tem que voltar Aperna Aperna Aqui Aperna 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 Ah, e lá vem o gadão guerreiro. Eu me pergunto como é que o Leon consegue não perceber que é a ida troca de roupa toda hora. É, porque ele é gadão guerreiro, cara. Olha lá, olha o gadão guerreiro, olha o gadão guerreiro. Os caras estão fazendo o maior conteúdo que eu estou mostrando em cima desse abrigo. E no final ninguém ganha. É. Chris? Leon? O que você está fazendo aqui? Cara, não leve a mal, cara. Mas eu não lembro qual que é o filme CGI do Resident Evil. Que a pistola do Leon tem mais de 40 balas no peito. Essa é a crime da máquina. É. Sério, eu fiquei pausando aquele filme pra contar as balas. Se não me engano é 47 balas no peito. Minha mal na cena do corredor desse peito. É legal? Ela está trabalhando com a Umbrella. Você sabe o que isso significa? Sim. Eu faço. E você ainda vai proteger essa mulher? Eu sou. É um gadão guerreiro. Capitão! Eu ainda acho que se o Leon não fosse tão burro, ele teria conseguido namorar com a Claire. Mas lá no cundo todos nós somos um pouco do Leon. Desculpe! Caramba! Acabou a Falex. Somos um pouco do Leon. Não, não, não. Ele vai nos matar! Cris, espere! Se uma mina aponta uma arma pra minha cara e fala, me dê algo, e depois vai embora, próxima vez que eu encontro essa mina, ela vira peneira, filho. Eu atiro nela pra não ter lugar mais onde passar bala, filho. Ah, não esquece que eu moro no Rio, tá? Isso pra mim é uma segunda-feira. É o dia-a-dia, tá ligado? É o dia-a-dia. Uma cesta. Uma cesta. Estou fazendo uma perda para o harbor. Entra! Ei, Pierre. O que você disse sobre eu esconder do meu passado. Da hora. Você era certo. Capitão. Não, e o vídeo que eu vi do cara zoando o carioca, velho. Não vou parar até o que eu faça. Não vou parar porra.